Vai! 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 Mais uma granada MCGW DJ Pio Peita pra tu ver Vai! 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 Desce vai fazendo o movimento Java logo aquecendo Conjo Coru tá comendo Vem mulher chega pra cá Vai! Qui O DJ Pio may ter entropy soca! An ! Então vem mulher da posição Toma Souka Souka Dan Sopais indecente que rebola com pressão Vai! Toma 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 socadão Toma 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 socadão Essa é para sapada que gosta de paredão Vai jogar, joga com força com a palma da mão no chão Ai! Toma 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 socadão Ai! Toma 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 socadão Bepe na com força rebolando com pressão Toma So Rubado! Toma So Rubado! Joga na cara do recalque chacoalhando de um montão Toma, 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 socadão 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 Desce vai fazendo o movimento java logo Aquecendo cujo couro tá comendo Vem mulher chega pra cá Hoje o DJ Pio vai te socar Então vem mulher na posição Toma, socadão Soca, socadão Sopas indecente que rebola com pressão Toma, 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 socadão Toma, 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 socadão Essa é pra safada que gosta de paredão Vai jogar, jogar com força com a palma da mão no chão Toma, 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 socadão Toma, 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 socadão Bip na com força rebolando com pressão Toma, socadão, toma, socadão Joga na cara do Recalque Jaca olhando de montão Toma, toma, toma training de português Toma, 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 socadão Toma, 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 socadão Toma, 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 sofadão O que é isso?